Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? DJ Fabio, porra, passa a respeitar, filha da puta Tamo aí de novo, hein, porra Pá-parará, pá-parará, bereu Pá-parará, pá-parará, bereu Sai da leste, vem pra norte, na tua, você até creu Pá-parará, pá-parará, bereu Pá-parará, pá-parará, bereu Sai da leste, vem pra norte, na tua, na tua, na tua, na tua, você até creu Aqui o couro come, aqui o couro come Putaria cachorrada aqui no baile da Marconi Pá-parará, pá-parará, bereu Pá-parará, pá-parará, bereu Sai da leste, vem pra norte, na tua, você até creu Pá-parará, pá-parará, bereu Pá-parará, pá-parará, bereu Sai da leste, vem pra norte, na tua, você até creu Pá-parará, pá-parará, bereu Pá-parará, pá-parará, bereu Sai da leste, vem pra norte, na tua, você até creu Aqui o couro come, aqui o couro come Putaria cachorrada aqui no baile da Marconi Aqui o couro come, aqui o couro come Putaria cachorrada aqui no baile da Marconi Aqui o couro come, aqui o couro come Putaria cachorrada aqui no baile da Marconi Aqui o couro come, aqui o couro come Putaria cachorrada aqui no baile da Marconi DJ Fabio e porra, basta respeitar filha da porra Valido, valido a Marconi Basta respeitar filha da porra Valido, valido a Marconi Então aê de novo hein porra Pampararaparabereu Sai da leste vem pra norte na tua buceta é crel Pampararaparabereu Pampararaparabereu Sai da leste vem pra norte na tua buceta é crel Pampararaparabereu Aqui o couro come, aqui o couro come Putaria cachorrada aqui no baile da Marconi Pampararaparabereu Sai da leste vem pra norte na tua buceta é crel Aqui o couro come, aqui o couro come Putaria cachorrada aqui no baile da Marconi Aqui o couro come, aqui o couro come Putaria cachorrada aqui no vale da Marconi Aqui o couro come, aqui o couro come Putaria cachorrada aqui no vale da Marconi DJ Fabio, porra Basta respeitar filha da porra Vale, vale da Marconi Basta respeitar filha da porra Vale, vale da Marconi Basta respeitar filha da porra Vale, vale da Marconi Basta